Música Bem, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 29 Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em voz, por Cristo Jesus nosso Senhor Se como homem, combatir impétidos contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos Não vos entendês, as más conversações corrompem os bons costumes Vigiais justamente e não pequenos Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus Digo-o, para a vergonha Nossa Pai querido, Pai de amor, nós clamamos ao Senhor Que o Senhor venha dar a Deus a cada de nós O entendimento da sua bendita e santa palavra Pai, nós a temos em frente de nós E nós sabemos que é ela, ó Deus, que mora as nossas vidas Ajude-nos, ó Deus, a compreendê-lo Entender o que o apóstolo Paulo queria, não apenas a igreja em Corinto Mas também explicar, ó Deus, para que entendesse Rogamos, ó Senhor, ó Deus, que a aplicação da Tua palavra também, ó Deus Possa ser profunda E que haja, ó Deus, Pai, realmente quebramento diante das verdades do Senhor Que haja, ó Deus, satisfação em nós Pelas verdades, ó Deus, que nós vamos perceber também Em nome de Jesus, aqui nós oramos, com muita gratidão em nossos corações Amém e amém Bem, nós temos falado já há um tempo, já nesse texto Ou seja, pelo menos no capítulo de 1 Coríntios 15 A cerca de ressurreição E na hora passada nós gastamos um tempo, ou investimos um tempo Falando sobre as duas ressurreições Tanto a ressurreição da alma, quanto a ressurreição do corpo Lembrando, irmãos, que a ressurreição da alma Acontece imediatamente Após nós morrermos neste mundo Imediatamente A pessoa que é um cristão Que já aceitou Jesus como seu Salvador Quando ele fecha os olhos nessa terra Imediatamente A sua alma estará com Cristo Para toda a eternidade E é o que a palavra de Deus nos diz Foi o que Cristo prometeu para aquele homem ali Sendo crucificado ao seu lado Conforme é registrado lá em Lucas capítulo 23 Mas, na quarta passada nós falamos Não só da ressurreição da alma Mas também da ressurreição do corpo E Paulo diz que ela acontecerá na sua vida Ele diz no momento da vida Quando ele voltar No momento da vitória Então ele está falando Ele está dizendo no arrebatamento ali Quando Cristo volta A Bíblia diz que nós Os corpos que morreram em Cristo Vão ressuscitar todos os corpos De uma maneira gloriosa Então existem duas ressurreições A da alma Que acontece quando a pessoa falece E a do corpo No momento que Cristo voltar No arrebatamento Aí o nosso corpo será arrebatado E haverá a segunda ressurreição No caso Que agora é do corpo Também? Paulo está querendo deixar claro Para a igreja de Coríntia Acerca da ressurreição Então Vessurreição é um fato concreto E agora Ele atribui à ressurreição Algumas coisas que Chamam a nossa atenção Eu não sei se você já tinha lido O versículo 29 Nós vamos ler novamente E você vai ver que Com uma leitura simples Você não consegue entender este versículo Você tem que ler Você tem que reler Você tem que meditar Você tem que pesquisar E só quando você compreende O contexto todo Que Paulo cita isso Que realmente você vai ter certeza Do que ele estava tentando explicar Para aquela igreja Olha só Eu leio novamente Versículo 29 Doutra maneira Ou seja Depois de ele ter concluído Sobre a vitória de Jesus Cristo Tá bom? E entregando tudo Ao pai Que reina Que todas as coisas são sujeitas a ele Tá bom? Ele diz E no contexto É a ressurreição Versículo 29 Doutra maneira Que farão os que se batizam Pelos mortos Se absolutamente os mortos Não ressuscitam? Por que se batizam eles Então pelos mortos? Então, amados Ler de uma maneira simples Volto a dizer Você terá um pouco de dificuldade Provavelmente você vai pensar Existe batismo? Você Um batismo de caro? Ou seja Alguém batizar-se Em favor de alguém que morreu? Porque Olhando o texto Até parece que é isso, né? Olha só De outra maneira Que farão Os que se batizam Pelos mortos Essa expressão Pelos mortos Ou para os mortos Dá a ideia De que alguém Foi batizar Em memória de alguém Ou em favor de alguém Irmãos Bíblicamente Batismo Aí a gente tem que entender Teologia Batismo É um ato de obediência É uma ordenança Dada ao Senhor Para aquele que aceitou Jesus como Salvador Amém? O batismo Ele não é um ato Sem memorial Apenas Que deveria ter sido Cumprido por alguém Que talvez Não teve a oportunidade De se batizar E agora vem outro E batiza-se por ele Não funciona Dessa forma No passado Eu me lembro Aliás Eu até conheci uma senhora E eu estava No velório Do filhinho dela E o desespero Daquela senhora Porque o líder Da sua igreja Não chegava A tempo de Batizar O bebezinho Ali no caixão E ela tinha medo Da criancinha Ser sepultada Como um pagão E ela estava Esperando o líder E estava esperando Até que o líder Pudesse chegar E batizar O corpinho Da criança Já falecida Eram as confusões Irmãos Da época Ainda são confusões Para muitas pessoas Mas eu quero deixar Claro para os irmãos Batismo É a arte de obediência Batismo bíblico Só acontece Após a pessoa Ser salva Depois da pessoa Entender Da recicladora Depois que ela Se arrependeu Dos seus pecados Depois que ela Confessar Cristo Como salvador Batismo Não salva Batismo Nunca salvou E nunca salvará Ninguém Principalmente Alguém que Já morreu Alguém vem e se batiza Em favor dela Para a salvação Ou talvez Para cumprir Um ato religioso Os irmãos estão entendendo Então eu quero que os irmãos Risquem do seu pensamento A ideia de um batismo Vicário Ou seja Um batismo Em lugar de alguém Em favor de alguém Porque isso não Resolveria Isso não é Bíblico Dizendo assim Irmãos É óbvio Que a doutrina Da salvação Ela não admite Tal interpretação Até porque Em Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Nos diz Está ordenado ao homem Morrer quantas vezes E depois da morte O que é que vem? Juízo Depois da morte Não vem mais batismo Depois da morte Não adianta alguém Batizar-se por alguém Então risque da tua ideia Ou do teu pensamento Se porventura Passou no seu pensamento A ideia de alguém De se batizar Por alguém Agora Existiu esse pensamento Por parte De alguns dos corintos Agora o que Paulo Está querendo dizer aqui Irmãos É que Essa prática Que infelizmente Deve ter acontecido ali Era uma coisa Que não tinha nada a ver Com o verdadeiro Cristianismo Porém Se nós olharmos Para esse texto Entendendo a questão Ressurreição Nós podemos Compreender esse texto Porque o batismo É sinal de Identificação com Cristo Quando nós Nos dobramos Ali naquele batistério Ou no lugar Que você foi batizado O que é que nós Ilustramos? Alguém se lembra? Nós ilustramos A morte E ressurreição Nós ilustramos A morte Para o que? Para esse corpo Mortal Ruim Pecaminoso E Ressurgimos Para uma nova Vida Porém É exatamente isso Que acontece Irmãos Como símbolo Sim Mas as águas Do batismo Nos protegem De pecar depois? Não Aquele símbolo Aquele águo Ceremonial Aquela obediência Que nós Prestamos Que nós Entendemos Que nós Valorizamos Que nós Encorajamos Você que é salvo Sim Desperasado Do batismo Ela é simbólica Ela é Ceremonial Ela é Uma ordenança Mas ela Não Livra Esse corpo Mortal Esse corpo Morto Do pecado Ela não Livra Pensando Dessa forma A ressurreição Ela é Indispensável Sabe para que Irmãos? Para mostrar Para nós Que sim O ato Do batismo Da nossa Crença Da nossa Confiança De que nós Estamos sim Tomando um corpo Mortal Ruim Pecaminoso E nós vamos sim Resurgir Para glória Para uma vida De glória Para o Senhor Isso no momento Da ressurreição Do corpo Isto vai acontecer sim Amém igreja? Então o batismo Sim O batismo Deste corpo Mortal Sim Vai acontecer No sentido De que Um dia Este corpo Mortal Vai revestir-se Da incontibilidade Por parte Do nosso Senhor É o que nós Vamos tratar também Em alguns versículos Seguinte Está bem irmãos? Então Se não há Resurreição Paulo está dizendo Para que batizar Este corpo Mortal? Porque ele É a ilustração De que realmente O Senhor Vence a morte Amém irmãos? E ele vence O pecado Então por causa Da ressurreição Podemos sim Prevalecer Sobre A morte Nós que cremos Que este corpo Mortal Realmente Hoje o Senhor Mais um dia Vai se levantar Está bem? Exatamente Como foi Tipificado Aquele dia No batismo Então irmãos Por causa Da ressurreição Primeiro Nós podemos entender Que nós iremos Prevalecer Sobre a morte Segundo Por causa Da ressurreição Nós podemos Perseverar Mesmo Diante dos feridos O versículo 30 Nos diz Porque estamos Nós Também A toda hora Em perigo O assunto Ainda é A ressurreição E o versículo 29 Diz que por causa Da ressurreição Este corpo Mortal Vai se Prevalecer Sobre a morte E por causa Da ressurreição Ele diz É por isso Versículo 30 Porque estamos Nós também A toda hora Em perigo É por causa Da ressurreição A ressurreição Me faz entender De duas maneiras Primeiro Estamos em perigo Porque nós afirmamos Que Cristo ressuscitou E nós estamos em perigo Mas tranquilamente Paulo diz Porque eu não creio Na ressurreição Leia comigo Irmãos Por favor Aí à frente Primeiro as Coríntias Capítulo 1 Versículo 8 E 9 Desculpa Segundo as Coríntias Segundo as Coríntias Capítulo 1 Versículo 8 E 9 Quem encontrando Poderia letrar Por favor Porque não queremos Irmãos Que ignoreis A nossa população De que nos sobreveio Na Pois que somos Sobre maneira Agravados Mais do que podíamos Suportar Porque morto Tal Que até Há vida Desesperados Desesperados Mas já Em nós Mesmo Tínhamos A sentença Da morte Para que não Confiais Confiávamos Em nós Mas em Deus Que ressuscita Os mortos Amém Então quando Paulo diz Deixa eu sobre A verga 15 Quando Coríntios 1 Quando Paulo fala Ali no versículo 30 Por que estamos Nós também A toda hora Em perigo Quando ele Menciona isso Irmãos Quando ele fala Por exemplo Também ali Em versículo 31 Eu protesto Que cada dia morro Gloriando-me em voz Por Cristo Jesus Nosso Senhor Se Como homem Combatia em Éfeso Éfeso está Na Ásia Contra o que? As pedras Que me aproveitam isso? Se os mortos Não ressuscitam Então agora Lá em 2 Coríntios 1, 8 e 9 O texto Não é um sondeiro Ele diz As suas provas Das suas tribulações Que veio lá na Ásia E ele diz Que sobre a maneira Que foi agravado Nós Que até Podíamos suportar De modo Até que ele se Desesperou Mas em versículo 9 Ele diz Mas já Em nós mesmos Tínhamos Sentença de morte Para que não Confiássemos em nós Mas em quem? Em Deus Que ressuscita Os mortos Então irmãos Por causa da ressurreição Além de nós Prevalecermos Sobre a morte Nós podemos Perseverar Nos perigos Sabe o que fez Com que Paulo Diante de tudo aquilo Que ele passou E lá em 2 Coríntios Capítulo 11 Descreve Marra para nós Vários fatos Que Paulo passou Sabe o que o fazia Ficar firme O fazia prevalecer Diante dos períodos Das dificuldades A certeza De que existe Uma ressurreição Paulo não tinha dúvida De que ele poderia Ser morto Em algum momento Em algum momento Foi Ele foi decretado Ele foi morto Depois de ter sido preso E acertado Várias vezes Isso era fato Mas ele não tinha medo Sobre isso Porque Havia algo Que o sustentava Que o guardava Que era a certeza Da ressurreição Amém irmãos? Então Paulo Ele vai Vem falando De ressurreição Como sendo Uma prova De vitória Afinal de Deus No início Deus criou Todas as coisas Diz a Bíblia Em Gênes Tudo era bom E depois Ele diz Quando criou o homem Era muito bom Mas o pecado Estragou tudo Em nós Tudo Mas a ressurreição E entregar tudo E entregar tudo Aquele que sujeitou Todas as coisas E aí Não será Como lá em Gênes 1 1 Ou seja É Deus No confronto De todas as coisas Quando tudo isso Acontecerá Pastor Após a Ressurreição Amém? Não é que a Ressurreição Do corpo É O ato final Da existência E O apocalipse Não Não é Existem outras coisas Mas é a certeza Da vitória Afinal Está bem? Nossa é A ressurreição Está bom Amém? Tanto é que Paulo 31 Diz Que isso trouxe Alegria No seu coração Olha só Eu protesto Que cada dia O povo Gloriando-me em vós Por Cristo Jesus Nosso Senhor Esse Gloriando-me É alegrando-me Em vós Ou seja Valeu a pena Todo o perigo Toda a perseguição Todas as pedradas Todo o desprezo Porque agora Em Coríntio Tem uma Igreja Está bem Amém? Embora Paulo sofreu Está bem Amém? Mas ele diz No versículo 32 Olha só Se como homem Combati em éfos E contra as feras Que ele aproveita isso Se os mortos Não ressuscitam Ou seja Tudo o que ele passou É porque ele tinha Confiança De que os mortos Vão ressuscitar Então isso Era a base Da sua confiança Ou seja Podemos prevalecer Sobre a morte E podemos perseverar Nas dificuldades E aí ele diz Versículo 32 Se os mortos Não ressuscitam Aí ele diz Comamos Bebamos Que amanhã Morreremos Ou seja Se os mortos Não ressuscitam Gabi O que você está fazendo Se não há ressuscitam De mortos Todo o empenho Dessa jovem Todo o empenho De tantos outros O nosso empenho De servir ao Senhor Se não há Ressuscitam O que Paulo diz? Comamos E bebamos Porque então O que? Se não houver Ressurreição Era o pensamento Que deveríamos ter Mas irmãos A Bíblia diz Existe a ressurreição Tem um hino Que nós contamos Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor no mar Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus O que? Que viva está Nós não adoramos Um Deus morto A Bíblia fala Deuses Que olham Tem olhos Mas não veem Tem ouvidos Mas não ouvem Tem boca Mas não fala Tem mão Mas não a palca Eles são deuses Criados pelos homens Nada pode fazer Eles são conduzidos Eles são adorados Eles são estimados Eles são valorizados No final de semana Ao lado da nossa igreja Na segunda igreja As pessoas estavam Realmente valorizando Deuses Ou pelo menos um Deus Na época Que eles dizem ser A época daquele Deus Mas cá para nós Só existe um Deus Que realmente Está vivo E pode fazer Algo Por qualquer pessoa Inclusive Por estes Que ainda Infelizmente Buscam em outros deuses Só existe um Deus E é o vivo Amém irmãos? Mas pastor E Paulo Que é chamado São Paulo E João Que é chamado São João Sim, eles são São Eles são santos Porque eles Confessaram Jesus Como seu salvador Eles são considerados Santos Porque Deus Os santificou Como nós também Os somos Amém irmãos? Mas não eram deuses Não são deuses Não merecem Veneração Merecem respeito Merecem Uma boa memória Acerca da fidelidade Deles Que tiveram Para com Deus E para conosco Em publicar Para nós Todas essas verdades Mas não são deuses Amém amados? Agora a ressurreição Mostra Que Jesus Cristo O único Deus Está vivo Então amados Sim prentes Pode sim Nós podemos Perseverar Na dificuldade Porque nós temos Uma bem-aventurada Esperança Dá uma olhada Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 17 E 18 2 Coríntios 4 17 e 18 A Bíblia nos diz Porque a nossa leve E momentânea Intimulação Produz para nós Um peso eterno De glória Muito excelente Não atentamos nós Nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem São o quê? Tem morais E as que não se veem São o quê? Eternos É disso que nós Estamos falando Romanos capítulo 8 Versículo 18 Ali a palavra Deus nos diz Porque para mim Eu tenho por certo Que as aflições Deste tempo presente Não são para comparar Com a glória Que em nós Há de ser revelada Mas como Paulo Passou com tudo Que ele passou Simplesmente porque Ele cria na ressurreição E a ressurreição Traz para nós A ideia de que nós Podemos Prevadecer Sobre a morte Traz para nós A ideia de que nós Podemos Perseverar Diante das dificuldades E em terceiro E último lugar Ali em 1 Coríntios 15 Versículo 33 e 34 A certeza Da ressurreição Ajuda-nos a entender Que podemos Nos proteger Contra todo tipo De engano Versículo 33 Não Vos Enganeis Lembrando que A ideia é O assunto De ressurreição Não Vos Enganeis As más Conversações Corrompem Os bons Costumes Vigiar Justamente E não Vequeis Porque alguns Ainda não Têm O conhecimento De Deus Digo Para vergonha Vós Os próximos versículos Paulo ainda Continua falando Sobre A certeza Da ressurreição Então guarde isso No seu coração Por causa da Ressurreição Podemos prevalecer Sobre a morte Podemos Perseverar Nas dificuldades E podemos Nos proteger Contra um Engano Este engano Que Paulo diz Irmãos Embora nós Podemos usar Esse texto Para pregar Outras mensagens Mas Este engano É sobre A ideia Do finalzinho Do versículo 33 Lembra Versículo 33 Comamos E bebamos Que amanhã Morreremos Paulo diz 33 Não nos engane As nossas conversações Corrompem Os bons Costumes O assunto Ainda é Ressurreição E Paulo diz Não se engane A ideia De comer E beber Porque Vamos morrer Mesmo Não se engane Com essa definição Isso é coisa Do diálogo A vida Não é assim Não Comer Beber E morrer Não era A Bíblia diz Que não era Não é irmãos Mas Paulo diz Não se engane O pensamento É um pensamento Filosófico Que surgiu Entre os Epicureus Podemos falar Sobre os Epicureus E Ribeirão Tinha um par Chamado Par Dos Epicureus São filósofos São pensadores Que pensam Desta forma Comamos E bebamos Porque amanhã Vai menos Então o que? Aproveita Come e bebe Come e bebe Que vão morrer mesmo A ideia é Morreu e Acabou Morreu e não Aproveitou Então come e bebe Aproveita Mas o que Paulo diz Irmãos Não se engane Não Vos Enganeis Agora É interessante O que Paulo diz Não se engane Com essa ideia De Tomamos Comamos As pessoas Que creem Que a vida É comer Beber E morrer Ouvir Isso Pode Corrompê-los Os irmãos Estão entendendo Isso ou não? Não Não Os Enganeis As Más Conversações Corrompem Os Vossos Costumes Irmãos O mal A mentira Ela pode Nos enganar Sim Você sabia disso? Quantos creem que o mal existe? Quantos creem que a mentira existe? Quantos entendem que essas coisas podem nos afetar? Podem Não deveria Mas podem O ser humano Ele é Influenciável Você sabia disso? Você sabia que se você convive muito tempo com uma pessoa Você começa a pegar os trejeitos Os costumes O jeito daquela pessoa Você não sabia? Nós somos assim É fato irmãos Essas coisas podem acontecer Por isso irmãos Nós devemos ter cuidado Paulo expressou que havia pensamentos ou costumes errados na igreja Desculpa, na igreja não Talvez até na igreja Mas por parte do povo da cidade de Corinto Havia alguns pensamentos errados Por causa de alguns irmãos em Cristo Havia alguns costumes errados E Paulo está reforçando a ideia da ressurreição E chega nesse ponto e diz Irmãos, não se enganem Porque as más conversações Corrompem os bons costumes E ele vai além E ele vai além Versículo 34 Vigiar justamente E não Para alguém Feliz Irmãos Se você passa muito tempo Vendo algo Assistindo algo Ouvindo sobre algo Conversando certas coisas Isso vai nos influenciar Isso vai nos influenciar Nos influenciar Por isso tome cuidado Muito cuidado O pastor teriam pregando domingo pela manhã E o senhor Cuidado com os pessimistas Os negativistas Cuidado Se você está muito perto De alguém negativista Ou pessimista Você começa a ter algumas Né Situações de desconfiança Se você fica perto Do fofoqueiro Você acaba Acostumando a falar De alguém Ou falar De fofoca E fofoca Nem sempre Necessariamente É uma mentira É uma verdade Que a gente também Precisa falar Se você fica perto De pessoas Que são Blasfenos Ou talvez Usam palavras Indecorosas Palavras chulas Você vai ter Um palavreado Parecido com essas coisas Se você fica Perto de alguém Que fala De coisas perversas Em algum momento Você vai querer Dúvida bem na mente Para querer participar Daquilo A Bíblia nos fala Lá em Provérbios Capítulo 13 Que o companheiro Do sábio Vai tornar-se sábio Mas o companheiro Do louco Vai ser Ou dos tolos Destruído Daquilo vai se tornar Um tolo Ele vai ser destruído Mas ali E aqui É prova evidente De que Estar junto Pode nos contaminar Tanto é Que o Paulo Diz Vigie Justamente E não Pequês Não Pequês Contra a ideia Da justificação Não seja Invenenado Vigie Irmãos Na verdade Se vigie É acorde Coríntios Não Pequem Não Sejam Com aqueles Que não Conhecem A Deus Não Adormeçam Na doutrina Irmãos A doutrina Ela impulsiona O nosso comportamento Você sabia disso? E esses amados Eles estavam Com um comportamento Estranho Porque eles eram Fábios Na doutrina Eu me lembro Que o pastor Mildo ensinando Para nós Na aula de teologia Contemporânea Ele dizia A apostasia Teológica Leva a apostasia Moral Eu não esqueço Dessa frase dele A apostasia Teológica Ou seja O texto Apostasia É abandono O abandono Da verdadeira Teologia Leva-nos A apostasia Moral Se você está longe Da palavra de Deus Se está longe Da verdade de Deus A sua conduta Moral Vai estar longe De Deus E é por isso Que pessoas Empregam por caminhos Que infelizmente Não tem qualquer Aprovação moral Na parte de Deus Isso é fato Irmãos Então que A doutrina Ela impulsiona O nosso comportamento Por isso Que Paulo está querendo Dizer para ele Gente Cristo ressuscitou E a ressurreição Do Senhor Crer nela Ajuda-nos A prevalecer Sobre a morte Porque um dia O nosso corpo Vai ressuscitar Sim Ajuda-nos A prevalecer Ou perseverar Nas dificuldades E perigos E ajuda-nos A proteger Contra um engano Tem muita coisa Que eu não sei Aliás Mas tem muitas Coisas que eu não sei Mas uma Eu tenho certeza Cristo ressuscitou E ainda que Muitas coisas E perguntas Nos venham Já fui questionado Sobre várias coisas Acerca de Deus Que eu não tinha A resposta Porque verdadeiramente Deus não entendeu Ou pelo menos ainda Até aqui Pelos estudos Eu não consegui Compreender Coisas de Deus Mas tem uma Que eu sei Que é a mais importante Jesus Cristo ressuscitou Então não é Vão a minha fé Não é vão a minha pregação Aqueles que morreram em Cristo Sim Eles vão ressuscitar também Amém irmãos? Nós não somos Falsos Pregadores Ou mensageiros Como Paulo relata aqui Eu sei que por causa Da ressurreição Cristo desceu Todos os inimigos Inclusive a morte Eu sei que por causa Da ressurreição Nós vamos prevalecer Também contra a morte Porque o nosso corpo Este corpo Que você está vendo aqui É este mesmo Eu não sei Se vai estar com 20 anos Se eu pudesse escolher Eu teria lá Com uns 28 Alguém se perguntou Mas e aí Vamos ressuscitar Como vai ser o corpo? Mas se morreu Aí eu não creio Dessa forma Porque tem gente Que morreu criancinha E vai ser eternamente Um bebezinho Porque quer conversar Mas como um bebezinho E o tadinho Que morreu lá Com o velho em branco Vai ser eternamente Com o velho em branco Eu não sei Eu não sei Se pudesse escolher Deus 28 30 Velho em preto Melhorzinho 18 Nem pensar 16 Deus me livre Certo Era feio demais Mas tem algo Que eu tenho certeza Irmãos Esse corpo mortal Vai ressuscitar Um dia E ele vai vencer A morte Amém irmãos? Por causa da Ressurreição Porque Jesus Cristo Nesse todo Podemos prevalecer Sobre a morte Perseverar Nas dificuldades E nos proteger Contra o Encâmbio Talvez você não tenha Todas as respostas Para os questionamentos Bíblicos Mas quer Ajudar-se A se fortalecer No Senhor Na doutrina do Senhor E não ser enganado Creia na Ressurreição De Cristo Não se enganem Tem muitos Que no momento De se enganar E infelizmente Perderam a ideia De que Cristo Ressuscitou E estão longe Do Senhor Nós vamos orar Que nos abençoe O entendimento Espero que você Entenda E descanse nisso Por causa da Ressurreição Nós temos Vitória Sobre a morte Nós temos Vitória Perseveramos Nas nossas dificuldades E nós temos Proteção Para todo o tipo de Engano Que nos abençoe E nós temos Que nos abençoe